Contida, olha, você vai andar por cima das pessoas, ela passa por cima das colheres todas. Ah sim, eu já sementei disso. Porna. Hã? Desde que a praia seja não concessionada para levar. Esta é. Não é não, a partir daqui já não é. Faz a ver esse post aí. Cordas de diabo. Olha, isso não explica muita coisa, porque estou sempre com muito frio, portanto. Não, lá está. Olha, essa aí, minha menina, eu a que ocupei-me a apetar. Olha, só que não faltava. Ok, outra vez. Porque eu já não estou a... Não é que é que consegui me dar uma bola direito, eu já estou tipo, com a toalha, toda encolada. Quer? Responde. Responde. Não, vá assim direito. Agora diz alguma coisa. Vou acalmar-te um bocadinho o piso. Pronto. Não tem problema. Já passei. Já te entreteres o suficiente? Não tem problema, cuidado. Claro, tipo, já tiraste o piso de 60 e tal de duas vezes. Pode voltar ao teu dia de anos?